Bom dia, boa tarde. Vamos para mais uma aula, aula de hoje de ética, que vamos falar sobre o respeito à vida, das páginas 44 a 54. Aqui vamos ver como devemos agir no trânsito. No trânsito devemos ter segurança, consciência e ser solidário. A educação é tudo para que possamos ter uma boa organização no trânsito, prestar atenção às placas e à sinalização. Só assim evitamos acidentes e salvamos mais vidas. Se não cumprimos as regras básicas, estaremos sendo imprudentes e isso é muito perigoso para as vidas no trânsito. Nós, privilégios, temos direitos e deveres e é muito importante, pois evita que façamos algo que não devemos. Por exemplo, aqui nós estamos vendo algumas plaquinhas, o uso do celular. O uso do celular no carro é muito perigoso, pois tira nossa atenção. Quando nós entrarmos no carro, principalmente quem for o condutor do veículo, não deve utilizar o celular. Quando você tiver com algum passageiro ao lado, que seja pai ou mãe, quando o telefone do motorista tocar, a pessoa atende e avisa. Em algum momento nós não podemos atender, porque isso é um respeito à vida. Porque além de ocorrer um acidente conosco, podemos machucar outras pessoas. Então, atravessar sempre na faixa. Os ciclistas têm a ciclovia, onde eles também têm que andar nela, para que nós possamos ter um trânsito consciente. O uso do cinto de segurança. O uso do cinto de segurança é muito importante. Aqui tem umas dicasinhas. Vamos lá? Você sabia? O objetivo do uso do cinto de segurança é manter o passageiro protegido em sua poltrona. Em uma colisão, o passageiro sem o cinto pode ser arremessado até mesmo para fora do veículo. Olha como é muito perigoso não utilizar o cinto. Uma pessoa de 70 quilos na colisão é projetada para frente com o peso correspondente a 350 quilos. Passageiro que usa cinto de segurança tem sete vezes mais chances de esperar vivo de um acidente, de escapar vivo de um acidente. Então, por isso, nós devemos sempre utilizar. Mesmo que vamos à esquina, ah, não vou botar o cinto, hoje vou pertinho. Devemos utilizar, sim, o cinto, mesmo que vá a lugar próximo. Passageiro que não usa o cinto de segurança, ele coloca em risco a vida dele e de outros passageiros. Por quê? Se eu estou atrás, sentada, o passageiro que está na frente, ele está de cinto e acontece um acidente, por o meu peso ser bem enorme, né, porque ele corresponde a um peso maior do que o meu, quando eu for arremessada para frente, eu vou acabar machucando ele que estava protegido. O uso do cinto de segurança é obrigatório durante toda a viagem, né, como a tia falou, para ir a uma esquina, né, para ir ao mercado. Ah, mas o mercado é dentro do bairro. Mas dentro do bairro também pode acontecer um acidente. Então, por isso que nós devemos, sim, botar o cinto, beber, usar a cadeirinha, né, ou o bebê conforto, para que possamos todos ter uma segurança no trânsito. Aqui, nós temos dez regras de segurança no trânsito, né, e a sinalização. A sinalização é muito importante. Quando ela chega lá no amarelinho, os motoristas, eles têm que prestar atenção, pois o sinal vai fechar, e muitas das vezes eles acabam passando, falando, ah, vai dar tempo. E não dá tempo. A pessoa que vai atravessar, está na faixa de pedestre, ela acaba também indo mais rápido, não prestando atenção para ver se o carro vai parar, pois nós também precisamos prestar atenção nisso. Sempre esperar o carro parar, para podermos atravessar, mesmo com o sinal fechado, pois tem pessoas que, infelizmente, elas não param. E aí é onde ocorrem os acidentes. Vamos ler as regras de segurança no trânsito. Todos os ocupantes dos veículos, adultos e crianças, devem usar cinto de segurança, inclusive no banco traseiro, como a tia falou no anterior. Crianças de até sete anos e meio de um carro, devem usar equipamentos adequados da idade. Bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação. Pedestre, deve sempre ser respeitado. Lembre-se, você também é pedestre, dê passagem à vida. Dirigir embriagado reduz 25% o tempo de reação, aumentando o risco de acidentes. Se beber, vá de táxi, ônibus ou carona. Não se deve beber para dirigir. Bicicleta também é veículo, portanto, deve respeitar a sinalização de trânsito. Motorista mantém uma distância de segurança segura de 1,5m ao ultrapassar o ciclista. Respeite os limites de velocidade, reduza a velocidade em frente às escolas ou lugares de grande concentração de pedestre. Motoriciclista, use sempre equipamentos de proteção, capacete, luva, bota e jaqueta. Respeite as vagas reservadas para idosos e deficientes. A gentileza melhora a convivência no trânsito. Como a tia falou, a educação no trânsito é muito importante. Não use celular enquanto dirige. A distração é um dos principais fatores de risco para quem está no volante. Não só para quem está no volante, mas para quem também está na via, né? Caminhando, vai atravessar uma faixa. Se você está distraído, você não presta atenção na sinalização e acaba agravando o acidente. Dirigir cansado com sono é tão perigoso quanto dirigir alcoolizado. Pare e descanse antes de pegar a estrada. Essa dica aqui é para que pessoas que dirigem, né? A madrugada, caminhoneiros, os taxistas, às vezes eles precisam vir à noite trabalhando. Só que o cansaço, se você não tiver uma pessoa ao lado para que veja que você está cansado e te acorde, você também pode provocar um acidente. Por isso, é necessário se descansar antes de dirigir. Dirigir com sono não pode. É muito perigoso também. Aqui foram as dicas de segurança que nós devemos ter no trânsito. Aqui, a tia trouxe algumas placas que mostram, né? Facilita os motoristas. Quando eles têm que virar à esquerda, à direita, onde tem o semáforo à frente, que ele pode dar uma reduzida. Pois ele sabe que, de repente, pode chegar lá e já está no sinal vermelho. Aqui vocês podem ver. Então, o motorista também tem seus direitos e deveres. Quando se cumprido corretamente, tem um trânsito mais saudável e com menos acidente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Voltamos na semana que vem para fazer a correção. No livro tem mais explicações, tá? Agora, faremos a atividade das páginas 48 a 54. Façam com muita atenção. E até a próxima. Beijos e beijos. Tchau. Tchau.